Os povos do universo encararão os povos das estrelas Numa nova guerra do universo Onde apenas aquela que estivesse do lado da verdade Que era Deus, seria o vencedor Foram séculos de lutas Muitas criaturas morreram Muitas outras foram extintas Até que os povos das estrelas Pronunciaram a honra Se libertaram Vencendo a nova guerra Vencendo a nova guerra do universo